Isso aí, meus queridos! Começamos bem aqui com uma questãozinha bem legal, que a gente vai trabalhar um monte de ideias importantes aí de matemática. Lá na página 95, estamos no volume 4, a questão 22. Olha lá o seguinte! Qual é a raiva da região achurada na figura a seguir, sabendo-se que o raio da circunferência maior é Rzinho? Então, tu vê, ele começa me dizendo que essa circunferência maior tem um tamanho Rzinho. E ele quer saber a área daquela partezinha em função deste Rzinho. Obrigado, amigo! Adorei, Cristóvão! Pô, gente! A primeira coisa que eu vejo ali é que tem um quadrado inscrito numa circunferência. Então, eu vou ter que dar um jeito de calcular o lado desse quadrado a partir do raio da circunferência. Tem N maneiras de fazer isso. Uma maneira que eu acho legal é a gente pegar e traçar o raio em uma posição como essa. Se nós percebermos que isto ou isso é a metade do lado, né? R sobre 2, eu poderia chamar de R sobre 2 também e fazer um ditágoras. Porém, como a gente sabe que esse ângulo tem 45 graus, talvez fique mais gostoso fazer seno ou cosseno de 45. Nesse caso, cosseno de 45 é o cateto adjacente, R sobre 2, que me pergunta em luz, que é R, certo? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O R está dividido, passa multiplicando. Assim, eu descubro que o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência é sempre raiz de 2 vezes o raio da circunferência. E agora, se tu é rato de laboratório de concurso e de... Rato de laboratório é bom. Rato de concurso e de vestibular e rato de laboratório não quer te dar para o cara que é físico e vive no laboratório. Então, tu chega uma hora e nunca mais vai fazer essa relação. Tu meio que decora que o raio de um quadrado, o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência é o raio multiplicado por raiz de 2. Entendeu? O cara que faz muito isso, ele não vai fazer conta nenhuma, na verdade. Ele já vai usar as relações que ele já calculou antes na vida dele. E vai chegar na área bem rapidinho. Entendeu? Eu estou denunciando as relações. Então, tu vê, tem um pedacinho de uma aula que a gente chama quadrado inscrito em círculo. E demonstra essa relação. Oba! Descobri o L daquele quadrado ali. Descobri que o L daquele quadrado é aquele R que ele me deu no começo da questão. Multiplicado por raiz de 2. Mas eu estou precisando, na verdade, do raio da circunferência de dentro, né? Porque eu vou precisar calcular a área da circunferência toda. Concorda comigo? Vou calcular a área do quadrado. E vou subtrair a área do quadrado da área da circunferência. Vocês aceitam que vai sobrar aquelas pontinhas ali? Entendem isso? Eu vou pegar a área da circunferência menor. Vou pegar a área do quadrado e vou tirar toda essa área aqui. Vou diminuir. Vai sobrar aquelas areazinhas ali, né? E eu vou dividir por 4. Depois, não é isso? Então, agora, eu preciso saber qual é a relação matemática entre um quadrado e uma circunferência inscrita. Que relação existe nisso? Se eu chamar o lado do quadrado de L, vocês devem perceber com facilidade que tem dois raios ali, né? Que eu vou chamar de Rzão, que ele chamou de fora de Rzinha. Então, vocês devem concordar comigo que L é igual a 2Rzão. Ou que Rzão é L sobre 2, certo? Mas quanto é que era o lado? Raiz de 2R. Então, eu descobri que o raio da circunferência menor é raiz de 2Rzinho sobre 2. Concorda comigo? Então, já posso calcular a área dela. Porque a área de circunferência, como é que a gente calcula a área de circunferência? Pi R ao quadrado. Pi vezes o raio, que é isso aqui tudo, raiz de 2Rzinho sobre 2, ao quadrado. R igual a Pi 2Rzinho ao quadrado sobre 4. Simplificando, Pi R ao quadrado sobre 2. Esta é a área desse círculo aqui. Mas, na verdade, eu preciso calcular a área do quadrado também, né? Por sorte, eu já sei que um quadrado e um lado... Um círculo e um lado do quadrado escrito, eu já sei que a relação matemática é essa. Então, o lado do novo quadrado, que eu vou chamar de Lzão, vai ser raiz de 2 vezes o raio da circunferência. Isso aqui é da nova circunferência. E o raio da nova circunferência é... Esse aqui, né? Certo? Lzão. Raiz de 2 vezes Rzinho sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Da raiz de 4, que é 2. 2 dividido por 2, 1. Ah, que curioso! Eu descobri que o lado do quadrado, desse quadrado aqui de dentro, é exatamente o raio da circunferência de fora. Tudo bem com essa passagem? Eu tinha descoberto essa relação aqui, mas o novo raio da nova circunferência é daquele cara que eu só substituí esse Rzinho pelo valor da Rzão. Certo? Então, isso aqui eu fiquei escrito para essa circunferência grande e para o quadrado grande. Depois eu escrevi que Rzão é Rzão vezes raiz de 2. entre essas duas aqui, né? Tudo bem para ti, por certo? Está tudo bem? Está tudo bem? Então, beleza. A área do quadrado ficou como, então? A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? E como o lado é o R, então ficou Rzinho ao quadrado. Essas áreas todas, eu vou primeiro achar as quatro áreas iguais, essa soma dessas quatro áreas aí, o que é? é a área da circunferência, do círculo, perdão, que é R ao quadrado sobre 2, menos a área do quadrado, que é R ao quadrado. Tira o N, C, ele vem para baixo e vem para cima, mas se eu for uma manja de infração, ele se sente à vontade de multiplicar por 2 e se vir embaixo, fica muito mais gostoso. Então, ficou R ao quadrado menos 2R ao quadrado sobre 2. Só que eu não quero aquela área ali, né? Eu quero um quarto dela apenas, não é? Por isso que eu tenho que pegar esse resultado e dividir por 4, que é o mesmo que multiplicar o denominador por 4, né? Então, ficou... Vou botar o R ao quadrado em evidência. R ao quadrado que multiplica R ao quadrado que multiplica R menos 2 sobre 8. E o que nós temos ali? Vamos ver. Deu-se-a-v. Ele fechou o cabalito? É que eu tinha que pegar nada no quadrado, eu falei que não vai usar o SR, né? É, ele ainda separou ali. Só para dar uma facalhada na nossa mente, né? O safado ainda separou o cara. Olha só. Ele fez assim, ó. Menos 2 sobre 8 e ele simplificou 2 sobre 8 para... com um quarto. Então, o cara, não estou assim ainda. Só para dar uma facalhada mais, né? Desbaralhada. Bonitinha demais essa questão, né? A estuveira é simples, mas o cara tem que ter um... tem que estar muito concentradinho, né? De quem que está olhando para quem aqui na hora de fazer essas relaçõezinhas. Então, ótima pedida, galera. Estou orgulhoso. Letra B. Vamos para a próxima. Depende de aonde, cara. Eu fico inseguro que esse é o ideal de a gente usar um programa que define lá quantos acertaram, quantos acertam. Mas eu diria que é de nível médio, tá? Nível médio no máximo. Não dá para dizer que é difícil, não. Não é o nível básico ainda, de repente? Só se tu botar um curso muito pesado, entendeu? Aí a maioria é certa. Se tu botar num concurso que é mais medicina, assim, em algum lugar, aí a galera toda vai acertar isso aí.